Hoje nós queremos homenagear todas as mães do mundo, mas em especial as mães de alunos do Cais de Mossoró, com o poema intitulado Mãe, escrita pelo poeta Braulio Pessa. Quantas vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço um amor tão puro e raro, se foi Deus o destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho, aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante pra te amar. Te amar, Mãe, te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas. E que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo, que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante pra te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, Mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existe palavras pra explicar. Só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante pra te amar. Te amar por estar perto de mim. Não por ter o meu sangue ou minha cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos não que pelos sims. Te amar por plantar em meu jardim o amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante pra te amar. Enfim, por ser inteira em pedaços. Por ser lar e por ser lida. Por ser mil em uma só. Por ser sempre repartida. Por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Feliz dia das mães. Nós te amamos.